As Raparigas da Minha Idade Andam tão longe da verdade Desligam a telefonia Quando toca a alegria Vêem os filmes errados E usam ténis bem tratados Chamam-se todas Isabel Zumbiam com a Eiffel Ah, um desejo Que encontro Em tudo o que vejo Rendam-se aos capitais E não, não Se não desce aos queis As Raparigas de Cascais Andam tão longe dos demais E não, e não digo em vão Persisto, insisto, faço por resistir Delirio, desisto, perco a lucidez e caio Rendo-me outra vez Ah, o desejo que encontro em tudo o que vejo Rendam-se aos capitães E não, não, serão trens aos queijos Ah, o desejo que encontro em tudo o que vejo O desejo que encontro em tudo o que vejo Rendam-se aos capitães E não, serão trens aos queijos O desejo que encontro em tudo o que vejo Rendam-se aos capitães E não, não, serão trens aos queijos E não, serão trens aos queijos E não, serão trens aos queijos Obrigado.